A Escolinha Rolim do município de Rolim de Moura tem sido destaque tanto no estado, também a nível nacional. Nessa última semana, ela representou a nossa cidade, levando dois atletas que foram selecionados e também receberam um sinal positivo para o time do Flamengo e também o time do Havaí na categoria sub-12. Estamos aqui com o técnico Zanetti, fala pra gente um pouquinho sobre essa avaliação e como é que vai ser agora a vida desses meninos atletas rolimorenses no ano que vem. Muito bacana, a gente está muito feliz com essa aprovação dos meninos, o Benício Posse no Flamengo e o Kaique Gomes no Havaí. Semana passada tivemos aí alguns meninos também, outros atletas também em avaliação. E esse ano é um ano maravilhoso pra gente, graças a Deus, cinco atletas empregados em clubes grandes. Agora a partir de janeiro, eles retornam, o Benício para o Rio de Janeiro e o Kaique para Santa Catarina. Eles vão se integrar à categoria de base de cada equipe que foi passada. Então, a gente está feliz, esperamos que eles consigam dar sequência, porque agora também é outra situação, se manter num clube grande é mais difícil ainda. Mas os dois têm muito potencial, são atletas que foram preparados aqui pela gente, um trabalho muito bem feito e deu certo. Graças a Deus deu certo agora, pedir pra Deus que a gente possa estar no futuro, vendo esses garotos chegarem onde eles merecem. Eles usam muito a qualidade técnica, o atleta tem que ter o dom, tem que ter um bom contato com a bola, tem que ter uma visão de jogo, tem que ter uma leitura de jogo bacana, o biotipo também ajuda bastante, entender o que se passa dentro do jogo, dentro do campo de futebol. E esses dois tiveram essa sabedoria, nasceram com esse dom, preparamos aí o Kaique cerca de dois anos pra estar mandando pra avaliação, foi aprovado. O Benício tá com a gente há muito tempo também, conseguiu ser aprovado, agora é manter, manter o foco. Kaique Gomes, de apenas 12 anos, passou pela avaliação técnica e foi selecionado para jogar na posição de volante no time do Havaí, na categoria Sub-12. E conta a expectativa dessa nova fase de sua carreira. Realizando um sonho e agradecer também o professor Zanetti e minha família que me ajudou agora, se Deus quiser, fazer parte do Havaí Futebol Clube. O treino está indo muito bom, né, uma escolinha boa também, daí vai continuar igual aqui estudando.